A Comissão da Criança vai preparar seminário para orientar conselheiros tutelares sobre a guarda compartilhada e alienação parental. As palestras serão feitas em parceria com a Escola do Legislativo do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em audiência pública que reuniu advogados, psicólogos e conselheiros. Uma das preocupações apresentadas durante a audiência foi o tratamento que juízes dão às leis em vigor. Não há opção para o juiz dizer que não concorda com a lei. Ou ela é constitucional e, portanto, vale no sistema, ou é inconstitucional e o juiz não aplica nesse fundamento. O juiz não pode gostar ou não de lei. Eu acho que isso é um princípio do Estado Democrático de Direito. Tem que entender que o juiz não pode se negar a cumprir uma lei existente. Quer dizer, a querer explicar a ele o que é a lei é simplesmente dizer que ele não está cumprindo o que ele deveria. A separação dos pais pode gerar problemas para toda a família. Como preservar as crianças? A gente tenta trabalhar informando famílias, trabalhando junto ao judiciário, para que o tempo dos processos seja diminuído, para que os pais se informem, para que o foco, na verdade, seja a criança. O foco principal desses processos seja a criança. Isso é o mais difícil das pessoas entenderem. O diálogo entre as partes ajuda os pais e os filhos a entenderem a função da guarda compartilhada, sem a necessidade de um julgamento. Mas, às vezes, isso não é possível. A ideia nossa é, até com o novo Código de Processo Civil, propiciar, através de uma psicoterapia, que surja ao menos o diálogo apto a permitir o convívio saudável dessa criança com seus pais. É um outro foco. Então, o julgamento não é a prioridade, porque o julgamento é o mais fácil. O mais difícil é recompor esse diálogo para permitir que a criança tenha um desenvolvimento saudável ao longo do processo. Dia 4 de outubro vai se realizar a eleição dos conselhos tutelares. A preocupação é por qualificar essas pessoas, que vão ter contato direto com as crianças. E a gente vai, também, através da Escola do Legislativo, preparar, com o apoio aqui dos palestrantes, é um seminário que nós vamos, com a Comissão da Criança e Adolescente, elerge a Escola do Legislativo, vamos andar nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, dando formação. A verdade é porque a eleição do Conselho Tutela tornou-se, hoje, um trampolim para candidatos a vereadores, o cabo eleitoral de luxo do vereador. Então, nós precisamos ter a sensibilidade de quem está lá no Conselho, que será eleito, e com a formação, uma formação para que eles possam atuar na educação, na base ali, no município, discutir a questão das crianças. Os conselheiros tutelares, eles precisam, de fato, ser preparados. Por quê? É o conselheiro tutelar que trabalha na ponta. É ele que faz aquela... é ele que está próximo da criança, é ele que está próximo da família, e eles precisam, de fato, estar preparados para isso. Na audiência pública, também foi debatida a campanha de esclarecimento para agentes do Estado, quanto à prática da alienação parental. Precisa dar a formação para esses conselheiros, sensibilizar os agentes públicos, quer seja de todos os níveis, no município, no Estado e federal, e a lei estadual, ela, como eu disse, tem algumas limitações, mas a gente pode avançar muito na questão do esclarecimento, da publicização da lei 12.318, na alienação parental e também na lei da guarda compartilhada.